Oi! Boa tarde, internautas! Começa mais uma edição do Seu Quindim em Debate. Eu sou o Fábio Costa e eu te convido para debater os assuntos de interesse público, não apenas, é claro, da arte e cultura independente, mas também de política em geral, educação, saúde, ativismo, economia criativa e solidária, também agroecologia e cidadania. O assunto em debate no programa de hoje é agroecologia e alimentação orgânica. O Quindim em Debate está entrando no ar. Fique com a gente! Participe, é claro, enviando as suas sugestões de pauta e comentários para o nosso Facebook Quindim Cultural, por e-mail quindimculturalpel.gmail.com ou ainda pelo WhatsApp no número 999744063. Lembrando que todo trabalho de mídia independente aqui do Quindim Cultural tem a parceria dos seguintes apoiadores culturais. São eles, a Loja Quebra Mar, que é referência em qualidade e atendimento, vestuário e produtos de surf e skate. Também tem espaço para shows e eventos. Além de aberta das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. Fica na rua 15 de novembro, número 569. Telefone 3227 1270, e-mail quebramarpel.gmail.com Mais informações e novidades da loja pela página no Facebook Quebra Mar Pelotas. Aproveite os vários produtos em promoção para este Natal lá na Quebra Mar. Também a revistaria São Francisco, onde você tem diversas revistas, jornais, mangás, livros e muitas outras publicações da modalidade dos quadrinhos Escudo Jique. Há 20 anos em Pelotas e região. Está localizada na rua Gonçalo Chaves, 2810 Loja 1, dentro do Supermercado Nacional. As informações, através do Facebook também, revistaria São Francisco Pelotas. Estão aqui para debater o assunto da agroecologia e alimentação orgânica, um militante integrante do grupo GAI, da Universidade Federal de Pelotas, Fabrício Sanches. E um engenheiro agrônomo, que faz parte do CAPA, Centro de Apoio à Economia Solidária e Agroecologia, um germano Punoff. Satisfação, pessoal, em ter vocês aqui no nosso quinto cultural, no quinto em debate. E começando, então, falando sobre um pouco da importância da agroecologia e da produção orgânica. Um resumo aí sobre isso, para quem ainda não está por dentro aqui de acesso ao nosso quinto dia cultural, no quinto em debate. Um pouquinho desse resumo da importância da agroecologia e da produção orgânica, especificamente em Pelotas. Bom, a importância da agroecologia na região de Pelotas. A região, como um todo, ela está se tornando um polo de produção de alimentos, e não só produzir alimentos, mas produzir alimentos agroecológicos. Nós temos hoje, em torno de 150 famílias agrônomas, cadastradas no Ministério da Agricultura, definitivamente certificadas com produção orgânica, acompanhadas pelo CAPA, Centro de Apoio à Economia da Agroecologia, uma engenharia de agroecologia na região. E além dessas 150, outras tantas que não são certificadas, mas que também praticam a agroecologia nas suas propriedades, que também tem uma produção de alimentos, não só na sua família, mas que também disponibiliza esses alimentos, na população em geral. Então, vem sendo uma importante atividade na região. Uma produção de frutas, hortaliças, partindo já para produtos processados, de forma agroecológica, no cérebro, as coisas, e também tem que ser um importante espaço aqui, na região de Calópolis, um espaço agroecológico bastante. E, assim, como é que vocês veem a agroecologia e a questão orgânica de Calópolis no Brasil como um todo hoje, em meio a tantos, em meio a tanto monopólio do agronegócio, da questão dos pesticidas, toda essa problemática que a agricultura tradicional sofre, e, ao mesmo tempo, como é que vocês veem esse crescimento da agroecologia e da produção orgânica nessa contrabando ao agronegócio? Vamos começar com essa pergunta. Eu me sei que é muito fácil o Fábio de Hernandes, que eu me sei que é muito, nessa debatida da agroecologia. Cara, eu sou estudante da... como o Fábio falou, eu estudo de biologia na universidade, participo do grupo de agroecologia da UFBEL, que é o GAI, e a gente tem um contato bom com quem... com essa rede de agroecologia na cidade, na região, porque, como o CAPA, por exemplo, com a associação ArpaSul, que promove feiras de comercialização direta, como a Feira Bem da Terra, por exemplo, que também é uma iniciativa de comercialização, entre outras, porque justamente a agroecologia, diferentemente do agronegócio, da agricultura empresarial, ela funciona justamente através da cooperação, através das redes que alimentam um todo, justamente porque é um contraponto que precisa de força. E aqui na região, a gente tem já montado, é sabido, que Pelotas, São Paulo, São Paulo do Sul, Mouco Redondo, a região do Sul como um todo, ela é uma expressão muito forte da agricultura orgânica e agroecologia, especialmente a agroecologia, para uma, digamos, é uma referência para o Rio Grande do Sul e a nível nacional também. A gente tem, como o Germano falou, diversas famílias da região certificadas como produtores orgânicos mesmo, outras num processo, engajadas também no que a gente chama de transição agroecológica, que é justamente a passagem do modelo convencional de agricultura, que aqui no Brasil é predominante, que foi disseminado desde os décadas de 60 e 70 pelo pacote da Revolução Verde, como se chama, que na verdade é o pacote da Revolução e que está dentro de todas as diversas das sociedades da agricultura expressa, com os estudos químicos, com os agrotóficos, com a transgenia, a biotecnologia na agricultura. E Pelotas vem desde, dá para citar, um exemplo bem de agora, assim que a Feira da Arpaçu, por exemplo, na semana retrasada, ganhou dois prêmios uma semana só da Câmara da Assembleia Legislativa do Estado reconhecendo o trabalho de 22 anos de feiras com pioneirismo na região. Que boa notícia, né? É muito massa. Então, a gente tem um trabalho capa, que o Germano vai falar com certeza, que é para a agricultura na região de Próxima, uma referência a nível estadual e nacional. A gente tem que reconhecer isso, tem que disseminar essa informação para cada vez mais direto. Com certeza. Não, é interessante, assim, o agronegócio, a agroecologia são dois conceitos que não cabem na mesma frase. Absolutamente não cabem na mesma frase. A agroecologia prima pelas relações sociais, pelo respeito ao meio ambiente, pelo comércio e o custo, aí uma oferta de alimentos saudáveis para todo mundo que não tem acesso. O agronegócio, por outro lado, está baseado, como o Fabrício disse, em pacotes tecnológicos e muito veneno. O Brasil é um dos maiores consumidores de veneno do mundo. Isso é extremamente confiante, porque nós temos aí um dado da Abraço, a Associação Brasileira de São de Coletivos, que cada brasileiro consome em média 7,3 kg de agrotóxico por ano. Que são um dado muito simples. Se pegou o total de agrotóxicos comercializados no Brasil, você tinha que ter um ponto de confiança. E além disso, tem os agrotóxicos que estão de forma legal. O Brasil, que é um... Tem mais esse problema também, né? Mais esse problema, que é uma pontinha da SBR que a gente não tem muita noção do que vem acontecendo. O Fórum Gaúcho de combate aos impactos agrotóxicos vem trabalhando nessa temática. Mas eles mesmos, o próprio Fórum, que tem acesso pelo Ministério Público, se tiver interesse muito procurado, já vê só realmente essa pontinha de SBR que são as referenções. Fora o que entra não é apresenta. Então é um dado bastante preocupante. E esses venenos, eu já vou chamar de agrotóxicos, esses venenos, eles não estão só no ar, só nos alimentos, eles estão no ar e na água. Então é bastante preocupante. Então a agroecologia é para o negócio que não cabe no mundo da casa. Por outro lado, a gente tem essa produção respeito às relações sociais, às relações do ambiente, com a população, com a oferta de alimentos saudáveis. E por outro lado, a gente tem um modelo de exploração baseado no capitalismo, nas quais são o capitalismo. Aos homenúmeros problemas sociais e a gente não cabe. e com certeza, Muniz, não está desrespeitando a natureza, porque a agroecologia, como a gente pode destacar, ela tem o respeito ao tempo que a natureza tem na questão agrária, na questão natural, das frutas e tudo. É tudo o respeito ao tempo da natureza. Não é o tempo do homem, é o tempo que a natureza, que é lento, mas é o tempo dela. Então essa questão também, as pessoas acham que se corre-corre do dia-a-dia, a gente acha que tal fruta da estação, tal fruta, ah, é bom comer a hora que eu quero, mas a fruta, determinada fruta, tem uma sensação certa para a fruta, para ela ter aquela maturação, toda essa questão que as pessoas não se atêm a essas questões e acham que, pelo consumo imediato, acham que tem que ser naquele momento e não é. Na verdade, na verdade, eu vou dizer na contramão da natureza. A gente vê que é complicado também. Exatamente. Eu gosto de usar bastante o exemplo do tomate. É, isso mesmo. Se a gente for contabilizar o que a gente consome ao longo do ano, a dieta do almoço, por exemplo, eu não sei se a gente consegue encontrar dez espécies diferentes por exemplo. E eu gosto de usar o exemplo do tomate porque a gente tem que consumir o tomate com o todo do tomate, que não é produzido nem em todo o inverno. É primavera, verão. Então, se ele é produzido nessas épocas, que não é a época natural de produção dele, ele é produzido baseado no alto emprego de agropósito ou em formas de conservação desse produto que muitas vezes tiram qualidades nutricionais e de sabor desde esses produtos. Até muitos internados que estejam nos acompanhando, às vezes, que se alimentam diariamente com os hot foods, geralmente não se atém, tem o costume de ir ao supermercado, que é mais, digamos, entre aspas, prático e acaba que a lei não se dá conta que está ingerindo um volume exorbitante de veneno, que às vezes a bruta é muito bonita, muito aparentemente apresentável, mas na verdade, como vê, está tapado de veneno. Tem uma coisa bem importante também, Fábio, que a questão da arqueologia, e a questão da mudança de concepção de consumo mesmo de alimentos, a questão de olhar mais para o nosso local, sabe? Então, isso que o Germano fala chama muito esse ponto importante da agroecologia também que a gente já tinha comentado, que é respeitar o que está no local e olhar para o nosso entorno. Então, por exemplo, o tomate, se a gente põe um tomate aqui no sul em junho, julho, agosto, em vez do mais frio, como Germano, isso, ou ele está sendo produzido com alto índice de veneno, alta carga de veneno numa estufa aqui na região, ou ele está sendo produzido fora da nossa região, bem longe, também com alta carga de venenos, com certeza, mas ainda depois se acréscimo de estar vindo, por exemplo, de São Paulo, de um lugar mais longe, e aí a gente entra no debate do transporte, do nosso alimento, sabe? A gente entra naquela, poucos lugares que produzem muito de um alimento só, conseguem baratear essa produção, é um ponto de mandar para longe, para ter, para, consegue pagar a luz de transporte. E nós, como a gente não, quando a gente tem, como a gente tem essa alimentação baseada em poucos alimentos, muito acostumado, muito alface, tomate, brócolis, flor, cebola, e assim vai, até encher, de repente, uma mão, dez alimentos, a gente não chega a se questionar disso. Então a gente vai lá no mercado X, na rede internacional X, compra qualquer coisa e não sabe de onde ele está vindo. Enquanto que a nossa região, a gente já fala, tem uma vocação para a agricultura fenomenal, a gente tem uma colônia que a gente fala, o Lado Laboral, tipo Feloc, que é riquíssima em agricultura, muitas famílias produzindo outros alimentos e muitas vezes essas famílias não conseguem justamente chegar no comércio, chegar no consumidor porque o comércio é monopolizado pelos alimentos que vêm de longe. Sim, esse monopólio está dos supermercados, dos grandes supermercadistas aí que é complicado, né? Exatamente. Pessoal, falemos então um pouco dos principais grupos aí que a gente, vocês já adiantaram um pouquinho, mas só para a gente ampliar a importância desses grupos aqui, o GAI, onde o Fabrício participa, o CABA, onde o Jornal também participa, a Arpaçu, que a gente já citou, mas a importância desses grupos de agricologia e de questão do Gânico em Cláudas que tem as suas feiras em diversos locais da cidade, no Fragata, no Centro, na região do Alicadão Joaquim, por aí vai, como é que vocês têm sentido a formação dessas feiras em vários pontos da cidade e ao mesmo tempo vocês têm notado que as pessoas têm aderido à agricultura e ao mesmo tempo vocês acham que ainda há aquela resistência? Pode ser. Eu não tenho muito critério de comparação histórica, assim. eu sou jovem, relativamente jovem, estou internalizado na agricologia há não tanto tempo, deve fazer uns quatro anos que eu estou focado nisso, na Gervana com certeza tem uma trajetória familiar, então... esse objetivo histórico, mas eu percebo que a agricultura, a agroecologia está mais popularizada, as pessoas estão entendendo um pouco mais o que é isso, que existe um debate ambiental, que existe uma degradação ambiental latente no mundo, a gente olha na televisão, a gente debate na escola, esse debate está mais presente e às vezes ele chega na nossa alimentação, eu acho que ele não é como poderia ser, talvez, talvez as feiras cresceram, com certeza, tem mais feiras, mas eu tenho sincera dúvida se as pessoas estão consumindo mais nas feiras do que no passado, mas talvez o Gervana possa lidar com isso aí. O que a gente vê assim, os relatos dos próprios agricultores, é que o consumo vem aumentando, porque isso é um reflexo também do debate que está se fazendo na sociedade como um todo do alimento, o que é um alimento que realmente possa nos nutrir. Como a gente já comentou, do comércio e fluxo, das cadeias curtas, comercialização, de longe, isso tudo está envolvido com um debate que vem acontecendo, uma reflexão que vem sendo lenta, é verdade, vem sendo lenta, mas vem aumentando o número de feiras. e com aumentar essa parte dos grupos, é importante citar as organizações que nós temos na região. Exato, é. Pode citar, por favor. Com a agroecologia. O CAPA, é uma ONG, de oração histórica na região, nós estamos indo para 40 anos, já nós temos. E sempre trabalhou com a agroecologia, lá no passado, já com a preocupação dos problemas que a Revolução Verde vinha trazendo para o meio rural. Já provocava esses assuntos desde sempre. essa reflexão, o apoio das igrejas, o CAPA é vinculado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, mas o público atendido pelo CAPA não tem discriminação de credo, religião, a gente trabalha com todos os públicos, quilombolas, indígenas, respeitando as suas culturas. E tinha também o trabalho da pastoral da terra, da igreja católica. Ah, interessante mesmo também. Então, o trabalho que vinha com a preocupação das igrejas, olhando para os agricultores e vendo o problema da reprodução verde. E a partir disso começou-se ter esse trabalho de agroecologia, de discussão do que produzir, como produzir, o que consumir e como consumir. E hoje nós temos algumas organizações bastante consolidadas na região. O Fabrício comentou da Associação Água Passu, que trabalha com feiras na região, e feiras com bastante movimento. A mais conhecida, aliás, é a feira da Dom Joaquim, que completou 22 anos, no mês passado, de feira. Temos a cooperativa Sul Ecológica, que trabalha em algumas feiras, tem uma loja do Centro Antipelotas, entrega em alguns restaurantes, inclusive nos restaurantes da Universidade Federal de Pelotas. Exato. E essas famílias, elas estão vinculadas à rede Apovida de Agricologia. A rede Apovida, ela trabalha com uma rede de envolvidos técnicos, consumidores, agricultores e agricultores, nos três estados do sul do Brasil, com a inserção no sul de São Paulo. São aproximadamente 4.500 famílias envolvidas na rede de agricultores, agricultores familiares, que têm essa certificação de forma participativa, não é uma certificação por outro dia. Então, é uma empresa que certifica essas famílias. São elas mesmas que se autocertificam por visitas em outras regiões, os consumidores, os técnicos, participam ativamente nesse processo de garantir que o produto foi produzido realmente respeitando as normas de produção orgânica. Tem aquele certificado orgânico Brasil que é bem grande, que é fácil para as pessoas identificar, que às vezes as pessoas acabam, alguns acabam se titulando como orgânicos, mas tem que ter aquela certificação séria, com credibilidade para as pessoas saberem que é realmente um produto orgânico, com certificação, que realmente como deve ser. Uma outra discussão que é importante de a gente fazer é a diferença do termo orgânico para agroecológico. Sim, sim. Orgânico, a legislação reconhece o termo orgânico como agroecologia, agricultura natural, agricultura dinâmica, tudo isso é considerado a prodígula orgânica. E aí, para a gente simplificar, todas as propriedades que trabalham com agroecologia são propriedades orgânicas, mas nem todas que trabalham com produtos orgânicos são orgânicos. Vamos fazer essa diferença para não se confundir, porque pode, haver confusão. É importante, claro, que o fato da produção orgânica não utilizar organismos geneticamente modificados não utilizar veneno com sua produção já é um avanço. Mas a gente entende e acho que o Fabrício trabalha em lugar e também tem esse entendimento de que precisa se avançar e não trabalhar só com a redução dos insumos, da substituição. A gente precisa avançar e olhar para as relações sociais, para as relações econômicas, de relação justa de economia e solidária. Essa questão da coletividade entre as pessoas educar, digamos ambientalmente, do que as pessoas no dia a dia, que às vezes as pessoas já estão todas acostumadas a consumir daquela forma digamos tradicional. É uma questão cultural, de tu aos poucos e mudando a mais lenda das pessoas se alimentarem, também tem, passa pela, com certeza, passa pela educação também. as relações, né, Fábio, a gente não ter apenas uma ocupação de um nicho de mercado que pode vir a ser o alimento saudável ou o alimento limpo e aí, consequentemente, para poucas pessoas, para um grupo de pessoas que estão conhecendo, que podem acessar esse alimento e lá no rural a terra siga concentrada, os meios sigam nas mãos dos poucos, mas sim que a gente consiga justamente de fazer uma transição da visão de produção, de relação com o ambiente e da relação de produtor-consumidor, né, aproximar esses laços para a agroecologia muito complicada, né, tem, no mínimo, uma preocupação de onde está gerando o alimento dela, pensar em conhecer a pessoa que está produzindo, que está lá todos os dias, não esquecer que tem essas muitas mãos, muitas febras, muito esforço na produção do alimento para que a gente para que chegue na nossa mesa, então a agroecologia vai mais nessa essência mesmo da produção de alimentos do bom sul. Certo. Vamos repercutir uma notícia que nós nós repercutimos, nós pegamos na internet que é um site chamado OrganicNet, que é em tradução da questões orgânicas e agroecológicas aqui, que é bem interessante, que de acordo com o site, então, ele destacou que a produção orgânica mais do que tornou em três anos no Brasil, a área da produção orgânica do país, então, este ano, de 2017, já ultrapassou os 750 mil hectares registrados no estado do ano anterior e segundo a coordenação de agroecologia da Secretaria de Desenvolvimento, Agua Tecuária e Cooperativismo, vinculado ao Ministério da Agricultura, Tecuária, Arrastecimento, MAPA, esse tipo de cultivo no campo já é encontrado em mais de 22% dos municípios brasileiros. Olha só que coisa boa. Dados dessa coordenação, então, indicam que houve um salto de 6.700 unidades em 2013 para aproximadamente 15.700 já no ano passado, 2016, ou seja, mais que o dobro do crescimento em três anos. O Sudeste é a região com maior área de produção orgânica, totalizando, então, 333 mil hectares com 2.729 registros de produtores na Comissão Nacional de Agricologia e Produção Agrânica a CNAPO, vinculada ao Ministério da Agricultura. Na sequência, aparecem as regiões Norte, com 158 mil hectares, Nordeste, 118 mil, Centro-Oeste, com 101 mil e a região Sul, aqui, com mais de 37 mil registros de produção que estão em crescimento. Então, é um dado que é importante que por um lado é bom, mas precisa avançar mais, né? Mas já é um avanço significativo nesses três últimos anos aí no Brasil. É importante ressaltar que o tamanho diário a região Sul parece sempre colocada. Sim, pois é, é verdade. Mas em número de agricultoras e agricultoras envolvidas a região Sul libera. Olha só que legal. Isso é importante a gente salientar porque é o predomínio da agricultura familiar no Rio Sul e Brasil. enquanto isso em outras localidades, como o Sudeste, o Centro-Oeste, a região Norte do Brasil são grandes extensões de área que estão cadastradas como produção orgânica, mas aí tem esse vínculo que é o que a gente está nos contigo antes, essas grandes extensões de área que sim, tem produção orgânica, mas não são agroecológicas. Então, se a gente pudesse, é bastante difícil de fazer isso, mas se a gente pudesse tabular dados de agroecologia, tenho certeza absoluta que a região Sul do Brasil está aqui um destaque bastante relevante. Sim. E até por fato da região aqui de Agoriz ter um histórico de pequenas propriedades, não aqueles grandes latifunos que tem no restante das regiões do Estado, fora a região Norte do Estado que também tem essa tradição de fundos, pequenas propriedades, a produção do pessoal do MST também é sempre bom a gente falar que essa produção orgânica e agroecológica do MST é muito interessante. A maioria deles recentemente lançaram uma loja com os produtos que eles mesmo fazem de produção orgânica nas capitais Belo Horizonte, agora tem Porto Alegre e provavelmente se expanda para as regiões do interior do Brasil. Isso aí aos poucos vai avançando, mas claro, é uma construção. É interessante também falar dessa... vocês têm contato como o pessoal do MST faz essa produção que ele já se contou também de consumo, as pessoas vão comercializar e tal? Eu praticamente não estou estudando de mestrado, eu venho da Universidade Federal de Calotas e estou estudando o arroz terraído que é o... hoje o MST do Rio Grande do Sul especialmente considerado o maior produtor de arroz do Rio Grande do Sul. Certo, é verdade. Que legal. Então tem esse contato com eles e inclusive é importante ressaltar também que esse arroz é o arroz que é servido diariamente na Universidade Federal de Calotas. Mas a gente tem o debate que é impossível alimentar o mundo na produção milânica. É uma grande mentira. Então a gente... O arroz chegando, tanto o branco quanto o peternal chegando, a todos os estudantes da Universidade dos seus restaurantes do Rio Grande do Sul, e a ecologia não está certa só para os alunos. Está certa também nas vaporas como no caso do Alunos. Certo. Então é bom tirar essa coisa estereotipada e falaciosa de dizer que o organismo é caro e não sei o que. As pessoas acabam reproduzindo esse tipo de coisa e acaba tendo aquela resistência. Mas a gente tem que sempre ressaltar que não é bem assim. A gente tem que falar, digamos, do outro lado. Geralmente não é que as pessoas vão reproduzindo certas coisas e as pessoas vão reproduzindo de maneira tão intensa que as pessoas acham que é por aí. Às vezes não é, não é. Não corresponde à realidade. É, até se dá ali na... quanto à condição do assentamento, a gente tem diversos assentamentos na região do Sul do Sul, pelo Ruzi. E para citar mais uma feira que é bem recente, na Universidade Católica, no campus da FBEL, agora, no campus 2 da Católica Antiga ali na Barruza, está se fazendo uma feira ali dos campos da reforma agrária da região de Piratinias. Você está ali de Piratinias? É, a região de muito bacana, né? É, o que está acontecendo. Mas falar sim, cara, com tal preço, acho que o direito pode falar melhor que eu. Mas só para falar dos entraves no corpo, cara, você falou que está crescendo o coração do máximo de menos, o que você falou, depois você comentou. Porque a gente tem muitos entraves, e aí falando um pouco da onde a gente está, que é na academia, onde eu estou estudando, acompanho de perto, a gente tem todo um sistema, um modelo de ensino em distensão, muitas vezes, ou seja, das instituições do governo ou privadas que fazem trabalho no meio rural, que atuam justamente disseminando a cultura convencional, ensinando jovens que poderiam estar estudando, por exemplo, para trabalhar com a cultura familiar, na transição ecológica, trabalhar sem cabeça estamos procurando emissão ecológica ou, enfim, instituições, ou até individualmente. Então, a agricultura orgânica que eu vou ter de falar, a agricologia na universidade, ela é rechaçada, ela é tida como uma piada. E eu escreviu muito essa falácia que o Fernando falou de que não tem como alimentar o mundo com uma agricultura sem insumos. Isso é uma mentira. E a maioria dos produtos que tem o veneno são exportados, ou a maioria deles são para exportação, muitas pessoas não têm essa relação. Em se tratando de produtos como a soja, como o rio, eles são serviços para a ação animal, com certeza eles que elevam a carga importante para a agricultura mas também nossos alimentos que a gente consome também são producidas dessa forma. É, não, a gente consome muito veneno com certeza. Com certeza. Até a gente diz que a gente não tem sequer a dimensão que tem que possa existir. A gente não tem, exatamente. Então o que a gente tem que quebrar dia após dia, falando especificamente da universidade mas também da sociedade como um todo, é justamente a lógica de produção que não precisa mais financiar empresas produtoras de insumos de valênia, de sementes, de adubos, que irão por menos a olhar o potencial local de cada região, de cada família, cada agricultor, cada região que produz o seu, tem sua característica na produção de alimentos. Então, a agroecologia mais isso também. E eu vou aproveitar esse espaço aqui do nosso dia de debate, pessoal, para dar uma dica para vocês que nos assistem de documentários a respeito da questão orgânica e agroecológica que é aqueles dois documentários feitos pelo grande cineasta brasileiro e carioca, o Silvio Temer, que é o Veneno que está na mesa, que é um tema bem delicado falando dessa problemática do Silvio.